Todo mundo que cria ou já tentou criar alguma coisa, já se pegou pensando na inspiração, seja para escrever um texto, para fazer um desenho ou compor uma música. O que é inspiração? Da onde ela vem? Tem gente que se inspira nos próprios pensamentos, outros se inspiram no dia a dia, na vida cotidiana. E tem aqueles que falam que nem existe muito essa coisa de inspiração, que o negócio é sentar a bunda e trabalhar todos os dias. Para alguns pintores, a inspiração está justamente na literatura clássica. Por isso que no vídeo de hoje eu vou falar de 10 pinturas que têm os livros clássicos como inspiração. Uma das maiores fontes de inspiração para a pintura de vários períodos históricos em muitos países são as histórias antigas da mitologia grega e as histórias bíblicas. Nossa, como esses temas foram pintados, gente! Especialmente Madonna com Bambino, ou seja, a história da Virgem Maria com o seu filho Jesus. Uma pesquisa rápida na internet mostra, juro, infinitos quadros com esse nome, Madonna com Bambino. No vídeo de hoje eu não vou falar das pinturas que retratam histórias mitológicas ou histórias bíblicas, e sim pinturas que foram inspiradas nos livros, ou seja, nas histórias literárias. Édipo e a Esfinge é uma pintura a óleo do francês Jean-Auguste Dominique Ingres. A pintura é de 1808, mas foi retomada e modificada em 1827 para apresentação no Salão de Belas Artes de Paris daquele ano. A pintura mostra Édipo, personagem bem conhecido da tragédia Édipo Rei, de Sófocles. Édipo está diante da Esfinge, que é uma criatura com rosto e seios de mulher, corpo de leoa e asas de águia. A cena se passa em uma paisagem rochosa e íngreme. Ao fundo a gente vê um homem pra lá de assustado e atrás dele a cidade de Tebas. Édipo Rei faz parte de uma trilogia de Sófocles que inclui também Antígona e Édipo Incolono. A história é centrada na figura de Édipo, que recebe a seguinte profecia. Ele vai matar o seu pai e se casar com a sua mãe. Se você já escutou a expressão complexo de Édipo, nascida na psicanálise, é daí que ela vem. Nessa pintura, o que mais me chama a atenção é a posição curvada de Édipo diante da Esfinge, que por sua vez está bem altiva. Hamlet e Horácio no cemitério, por sua vez, é uma pintura do francês Eugène Delacroix, que adorava teatro. Ele viu a tragédia de Hamlet pela primeira vez, em 1827, no famoso Teatro Odeon, em Paris. A história conta que o pintor ficou fascinado com o personagem de Hamlet e começou a nutrir uma admiração por toda a obra de Shakespeare. A cena da pintura se passa momentos antes do cortejo fúnebre de Ofélia. Hamlet está de pé ao lado de uma tumba recém-cavada. Ele conversa com um coveiro, que tem em uma de suas mãos um crânio que pertenceu a Yorick, o bobo da corte do pai de Hamlet. Durante a peça, a gente fica sabendo que Hamlet adorava Yorick. Ele ria muito com as suas piadas. A cena do príncipe Hamlet com os coveiros é uma das mais famosas da tragédia de Shakespeare. Ela é uma longa meditação, um tanto irônica, sobre a vaidade dos homens e o fim inevitável de todos nós, ou seja, a morte. Na pintura, me chama a atenção o olhar um pouco sombrio de Hamlet e sua postura, que parece às vezes arredia ou então indiferente. Os braços e o rosto do coveiro que carrega o crânio estão totalmente voltados para Hamlet, indicando que é para ele que nós, espectadores, também devemos olhar. E vamos combinar que essa roupa toda pomposa do príncipe Hamlet também chama muito a atenção, você concorda? E não foi só o francês Delacroix que se inspirou na tragédia de Hamlet. O inglês John Everett Millet, entre 1851 e 1852, fez o famoso quadro Ofélia. Ela é uma das personagens femininas da tragédia e o pintor imortalizou a cena do suicídio da personagem. O suicídio, propriamente dito, não acontece no palco. Ele é descrito pela rainha Gertrudes. Aliás, essa é uma das passagens mais bonitas da peça. E se você ainda não sabe por que Shakespeare é um grande gênio da literatura, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando. O link vai aparecer aqui em cima para você assistir. Esse quadro é super famoso e, inclusive, inspirou o cineasta dinamarquês Lasvon Trier no seu filme Melancolia. Alguns estudiosos dizem que a pose de Ofélia, os braços abertos e o rosto voltado para cima, se assemelha a retratos tradicionais de santos e mártires. Outras interpretações dizem que a pose de Ofélia tem um certo erotismo também. A pintura é famosa por ter retratado com detalhes a vegetação das margens do rio e também ter retratado a variedade de flores que Ofélia leva consigo quando decide pular no rio. A influência de Shakespeare não para por aqui. O pintor inglês do século XIX, Ford Maddox Brown, imortalizou uma das cenas de amor da tragédia Romeu e Julieta. A cena do balcão é uma das mais famosas da peça e no quadro a gente vê o Romeu entrando na sacada de Julieta, uma perna para dentro e outra para fora. A gente percebe a intensidade do amor entre os dois por conta do contato dos corpos. Agora, você concorda comigo que esse braço reto e esticado do Romeu está bem engraçado? Será que ele está se equilibrando? Eu não sei, mas me parece que as proporções do quadro estão um pouco esquisitas. E olha, Romeu, cuidado na hora de descer, viu? Porque essa corda amarrada aí no seu pé, acho que não vai dar bom. E olha, o que vai dar bom é você se inscrever no canal aqui da Antofagica e participar da comunidade antofagense. Aproveita e já ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo e dá o joinha que é VaptVupt e ajuda muito a gente. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofagica e o meu pessoal, Livi Piccolo, com dois Cs. A peça Romeu e Julieta foi retratada por muitos pintores, mais e menos famosos. E alguns quadros são bem engraçados. Em uma pesquisa na internet, você vai encontrar alguns deles. Ainda na Inglaterra, os pintores realistas da era vitoriana buscaram inspiração em Charles Dickens. Muitos deles quiseram retratar os mesmos temas sociais do autor. Outros quiseram retratar cenas específicas das histórias de Dickens. Kit's Writing Lesson, ou seja, a lição de escrita de Kit, é uma pintura de Robert Brathwaite e é inspirada no romance A Velha Loja de Curiosidades de Dickens. A história é centrada na personagem Nell Trent, uma menina de quase 14 anos. Ela vive com seu avô materno na loja de quinquilharias dele e tem uma vida um tanto solitária. O seu único amigo é Kit, empregado da loja. E Nell resolve então ensiná-lo a ler e a escrever. Pela pintura, a gente percebe que ele está se esforçando, concorda? A língua de fora chega a ser exagerada. Mas a pintura tem lá sua ternura. A gente percebe Nell costurando enquanto está de olho no que Kit está fazendo. Já no século XX, um dos pintores mais populares fez um desenho inspirado em um dos romances mais populares. Em 1955, o criador do cubismo Pablo Picasso desenhou Don Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Pança. A história conta que um amigo íntimo de Picasso, chamado Pierre De, pediu ao artista um desenho para ser usado numa revista francesa. Essa revista iria comemorar os 350 anos da publicação de Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Dizem que Picasso fez o desenho ali mesmo, na hora. E olha só, Don Quixote também foi pintado por André Masson, um artista francês que inicialmente fez parte do cubismo, mas depois se interessou mais pelo surrealismo. Em determinado momento da sua carreira, André Masson se apaixonou pela Espanha e seus poetas. E ele pintou o encontro de Don Quixote com a morte, no quadro Don Quixote e a Carruagem da Morte. No livro, o cavaleiro da triste figura desiste de lutar, convencido pelo seu escudeiro Sancho Pança. Mas no quadro, ele é retratado enfrentando corajosamente a morte, que na verdade não passa de atores de uma trupe que tinham acabado de encenar uma peça e ainda estavam com os figurinos da Morte, do Diabo e de outros personagens. A pintura é bem colorida e de certa maneira transmite o delírio de Don Quixote. Se tem uma obra clássica que inspirou muitos artistas, é Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Também pudera. A história é cheia de cenas super visuais, prato cheio para os pintores. O artista surrealista belga René Magritte tem um quadro com o mesmo nome, Alice no País das Maravilhas. É uma pintura um tanto curiosa, porque a Alice em si não aparece. E essa pera com braços e cara brava e essa árvore nariguda são bem intrigantes. E já que eu trouxe Alice no País das Maravilhas, não dá para deixar de fora as ilustrações que Salvador Dalí fez para a obra. Na década de 60, a famosa editora inglesa Random House encomendou a Salvador Dalí várias ilustrações para uma edição especial de Alice no País das Maravilhas. Ele fez então várias heliogravuras. Eu nem sabia o que era isso. Basicamente é um método que usa placas de metal e gelatina para fazer as ilustrações. Olha só, elas ficaram bem impactantes e eu nem sei qual é a minha preferida. E para terminar, quero mostrar para vocês uma obra do artista norte-americano Joseph Cornell, que além de pintor, foi também cineasta e um dos maiores expoentes da Assemblage, uma técnica que consiste em colar materiais e objetos tridimensionais. Os Sofrimentos do Jovem Werther é uma colagem de 1966 inspirada no livro de Goethe. No canto direito, a gente vê um menino e seu cachorro desviando o olhar de um corpo nu estendido na floresta. Esse menino e seu cão parecem ser de uma outra época e o conjunto todo é um tanto melancólico. E essa melancolia faz sentido, porque essa colagem foi feita no final da carreira de Cornell, quando ele passava pelo luto de ter perdido sua mãe e seu irmão. Essas são algumas obras de artes plásticas inspiradas na literatura clássica. Existem muitas outras, é claro. Agora eu quero saber qual que você mais gostou. Comenta aqui embaixo, quero muito saber. E também vou te pedir para deixar nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau! Tchau!